Música Galerinha do Youtube, sejam super bem vindos ao canal Texel Smart No vídeo de hoje eu vou trazer minha sensibilidade que eu estou usando aqui no iPhone 12 pra vocês Muita gente tem pedido aí qual é a minha sensibilidade nessa nova atualização Então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu estou usando aqui no iPhone 12 Esse carinha aqui que é muito brabo Eu tive que aumentar aí a sensibilidade dele porque essa nova atualização aí ficou pelo menos pra mim Ficou um pouquinho pesado aí no capa, então eu tive que dar uma regulada na sensibilidade Ficou daquele jeitão mano, que vocês sabem Então já deixa o like só no vídeo, inscreva-se no canal galera que a gente está rumo aos 700 mil inscritos E deixa muito like aí se você gostar dessa sensibilidade Tranquilo? Me sigam lá no Instagram que eu sempre estou soltando salinha pra vocês jogarem comigo Estou interagindo com vocês, vocês acompanham meu dia a dia Então tamo junto, é nóis, bora que bora Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aí minha sensibilidade Vou jogar, vou mostrar pra vocês Se vocês verem que é boa, aí vocês pegam aí todas as configurações ao longo da partida Eu vou mostrando pra vocês, tranquilo? Bora que bora que o vídeo está muito brabo Tamo junto Derrubem um Tá na marca? Decapa Foi no chá, ele quer nem saber Decapa Boa Cara, fica comigo Caraca mano, só tiro no coco Não dá irmão Ali no galpão do meio Vai Pode ter que 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 ter Oxê Toma aí, você é bom Estou escondido aqui Vem um aqui Vem um V2 Os caras aqui finalizou Na cara dele Vou jogar meu loot tudo aqui Não dá aí, não dá aí Tem muita coisa que você tem Mochila Proveio tudo Valeu meu filho Bom camp lá Bom camp lá, massa Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mano 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 Meu parceiro vai jogar no camp agora Agora eu vou jogar Solo versus Duma É quem É eu Galerinha, curtiram aí minha sensibilidade Mano A bicha é braba mesmo Esqueça tudo Seguinte Estou aqui com o iPhone 12 Certo Vou mostrar primeiro a sensibilidade no jogo que eu utilizo Galera Eu gosto de jogar tudo no máximo no jogo Porque aí as configurações eu regulo ela Eu configuro lá a sensibilidade no próprio aparelho mesmo Utilizando aí a DPI do aparelho Tolerância do movimento Sensibilidade das teclas do mouse Tudo aí eu regulo no próprio aparelho Tá? Então tudo sem o tamanho do botão de atirar Eu sempre utilizo Mega 2 em qualquer aparelho Porque não é tão grande e não é tão pequeno Então fica muito bom Mesmo pra dar capa Certo? Vamos lá agora pro aparelho Deixa eu minimizar aqui o game, ok? Pronto, mano Tá aqui o celular Vamos lá, ó Deixa eu focar pra vocês O que vocês acharam aí do meu wallpaper minimalista Olha que top, mano Depois eu vou liberar pra vocês Ó, seguinte Vamos entrar em configurações, tá? O iPhone tem muita coisa pra mexer Então o vídeo de hoje vai ser bem detalhado Espero muito que vocês gostem, tá? Minha sensibilidade vai ser bem detalhada hoje Você vai vir em acessibilidade Em toque, ok? E aí você vem em Assistive Touch, tá? Assistive Touch Quando você clicar aí você vai vir em teclas do mouse Eu utilizo tudo no máximo, galera Aqui, ó Velocidade máxima e espera inicial Tudo no talo, mano Pra você já dar aquele escapa grudante Ficar bem rápido É... Vamos ver aqui mais Sensibilidade do rastreamento Mano Eu utilizava no meio Mas eu coloquei quase no final Porque como a sensibilidade estava pesada Tive que dar uma ajustada aqui Então você... É mais ou menos uns 2 centímetros aqui Vocês conseguem ter noção mais ou menos De onde tá, mano Então, ó Pega aí Já coloca aí Não vou nem mexer pra não mudar, velho Que a sensibilidade minha tá muito boa Tolerância do movimento Um dedo, mano Você coloca um dedo aí Um dedo pra completar o final Eu utilizava praticamente no meio, mano Mas agora eu tenho que aumentar um pouquinho Porque, né Tá ligado Aqui Acesso rápido Agora Antes eu utilizava no 50 Agora tá no 25 Então Tá aí a primeira etapa das configurações Vamos lá pra segunda É... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não, aqui não Volto uma vez E aí você vem em controle assistivo, tá? Certo? Controle assistivo Você vai clicar onde? A gente vai vir aqui Em ciclos 10, mano Tá no último ciclo Geralmente Eu jogava assim no 6 Mas agora eu tô jogando no 10 Tá, mano Tá muito bom Muito bom Mesmo Sensibilidade aqui dos ciclos no 10 Roteiro 2 Tá tudo certo aqui Beleza Vamos descer Cursor móvel, mano Vou abaixar aqui um pouquinho mais o brilho Cursor móvel Eu utilizo refinado E antes eu usava 96 No iPhone 8 Plus Agora eu tô utilizando 99, tá? Tá muito bom, mano Muito bom mesmo 99 Deixa eu ver se eu utilizo mais alguma coisa Não, acho que é só isso aqui mesmo Ciclos Beleza Aqui é um segundo mesmo Eu deixo no escanamento Eu deixo um segundo Fica bem bacana Deixa eu ver se eu utilizo mais alguma coisa Que tem aqui Não É só isso mesmo, galera As configurações do iPhone são essas Tem umas secretas aí Que depois eu posso trazer pra vocês Mas eu não uso, não No dia que eu usar Eu trago pra vocês Tranquilo? Então, galerinha Essa foi minha sensibilidade do iPhone 12 Espero muito que vocês tenham gostado Mano Deixa o like Mano, se você conhece o nome desse Desse bichinho aqui Certo? Deixa o like Vou nem falar Eu vou dar só um spoiler É um Pokémon Se você já assistiu o desenho dele Não deixar o like Não vou dizer nada pra vocês Então, galera Tamo junto Tamo junto é nóis Muito obrigado mesmo Por ter assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Treina com a sensibilidade Que eu passei pra vocês O meu hood aí Tudo certinho Que vai ser só capo Tamo junto É nóis O bravo tá aqui Deixa nos comentários Os aparelhos que vocês querem ver Valeu Falou E até o próximo vídeo, tropa Fui! Fui!